três, vou ter um pouquinho pra gente é, vou contar um pouquinho da nossa história, né, quando a gente começou e tal tava falando, vocês também tem uma caminhada longa também, vai de ousadia, né e a gente, esse ano, completou 25 anos de grupo, meu velho a caminhada é muito longa, além do que a gente possa imaginar, não, às vezes até eu fico, mano, caralho, tanto tempo velho, e é isso mesmo e quando a gente já teve um momento, a gente fala ah, vou parar, vou desistir, vou isso nada, porque a música virou a nossa profissão quando vira profissão aí as coisas mudam, então, tipo assim a gente teve que amadurecer muito cedo, velho, a gente começou em 97 pra vocês terem uma noção o Corinho, que é meu irmão, o Corinho é meu irmão quando a gente começou a tocar, tinha 7 anos 8 anos de idade então imagina, mano, imagina nós tocando em bares, na noitada tipo, na nossa quebrada, né, e tal mas já na rua, na rua e vambora, e foi, fomos aprendendo fomos pedindo informação e na época que a gente começou a tocar por exemplo, que nem hoje tem um banjo tem um violão, tem um godão, mano você tem um godão, pô você é doido? não, não existia essas coisas, pô era batucada tipo assim, nosso grupo tinha 12 caras um tocava afoxé é, tô ligado tamborim carilhão caraca cristal, cristal e aí agudo, puro agudo tinha um parceiro lá na vila que era o Tunico e eu quero falar aqui também registrar esse momento que eu quero trombar esse cara porque assim tudo aconteceu na minha vida depois que esse cara começou a me levar pro samba e apresentar e na época ele ele apoiava um candidato lá em Osasco e esse candidato ganhou ele ganhou todos os instrumentos do candidato inclusive um cavaquinho aquele tonantão brabo que não é, tá ligado como é que é com o braço desse tamanho braço de violão e aí, mano foi um sacrifício pra ele me emprestar esse cavaco mas emprestou quando ele emprestou eu comecei a desenrolar aí nos pagodes ver como que era os caras fazendo a nota até que um dia aprendi a fazer uma sequência de fá e todas as músicas tá ligado virou rei virou rei até as que não era era só fá era tudo fá tudo fá esquece e aí meu irmão vendo eu tocar em casa e tal só que ele começou a se interessar o que eu pouco que eu sabia eu comecei a passar pra ele e assim foi a nossa caminhada e aí na nossa quebrada já começou a pintar uma rapazada que tinha tipo um sete cordas um violão banjo era raro ter um banjo e aí eu falei assim mano vou aprender o violão agora né pô já tem o cavaco meu irmão tá no cavaco vou aprender o violão aí foma nessa batida tentar aprender isso aquilo e viemos caminhando em 98 o pessoal que era do grupo saiu fora mano e a gente tudo ficou perdido tinha 13 anos tinha quantos anos na época 15 que é um dos mais velhos corinho 8 tipo não sabia de nada sabia nem o que tava acontecendo e eu não cantava na época eu falei assim meu vou descolar vou aprender também a cantar e vambora olha que bagulho louco tudo foi na necessidade assim na nossa caminhada tá ligado e enfim mano e a gente veio nessa batida reunimos toda a molecada falou já que os mais velhos saíram então agora a gente vamos só nós mesmos molecada não é molecagem então meu agora já era fechou isso aí e a gente veio nessa batalha quando foi em 2009 a gente gravou algumas coisinhas tipo bem amador antes desse tempo em 2009 7 7 é não 2007 a gente gravou duas músicas que foi Edredon e Sena Triste que depois tocou na rádio com Na Hora H e aí em 2009 aí começou a tocar a música Incendeia que é essa que a gente tocou todo cumprinho na mesa começou a abrir várias portas o pessoal pediu música isso aqui eu falei puta eu acho que é agora e a gente já tocava